A gente está com esse projeto que a gente está colocando em prática, já vem algum tempo que a gente tenta realizar e esse ano, graças a Deus, a gente vai conseguir incluir o povo cada vez mais na nossa época do rodeio da cidade. Eu quero estar convidando toda a população a vir participar conosco da nossa cavalgada. E o que é preciso? É preciso que aqueles interessados em participar venham até a secretaria com seus dados básicos pessoais, endereço e daí ela vai ler um terminho concordando com o nosso regulamento, o que é preciso, o que deve ser respeitado para estar participando. Lembrando a todos que o exame exigido pelo INDEA, ele será fornecido pela nossa secretaria gratuitamente. Em relação à vacinação, a vacina exigida contra a influenza equina, ela é uma vacina de valor acessível, podendo ser comprada em casas agropecuárias. Então, o que vai ser exigido é o cartão de vacinação em dia e o exame que a nossa secretaria vai disponibilizar gratuitamente. Então, você, né, fica aberto a toda a população, o convite que estiver interessado a participar da cavalgada, é só comparecer na nossa secretaria e fazer a sua inscrição. O exame vai ser o prazo até dia 26, para estar cadastrando aqui na secretaria, nesse Maduro, que é atrás, na rua, atrás do Cicred, na avenida, fazendo a inscrição até dia 26. Aí depois nós vamos ligar, retornando para essas pessoas, ver onde estão os animais, qual propriedade. Aí estaremos indo com a menina que vai ser contratada, né, a veterinária por fora, para estar coletando o sangue, para nós estarmos mandando os exames. Então, assim, o prazo é até dia 26. Para que consigam, né, estar realizando esses exames de forma gratuita, a pessoa tem que ficar atenta a esse prazo, Leonardo. Isso, Luiz, porque, assim, se nós deixar tudo por última hora, o exame tem mais ou menos um prazo de 5 a 10 dias para estar pronto. Então, se nós não ter esse prazo até dia 26, nós vamos conseguir estar fazendo essa cavalgada aqui em Alto Gárcio. Em relação aos participantes menores de 18 anos, devem estar acompanhados pelos pais ou o responsável legal. Tanto no ato da inscrição, quanto no evento, tem que estar acompanhado. Ou seja, né, o menor que quer participar, além do animal dele, né, ele tem que fazer a sua inscrição. Então, o animal dele vai ser feito o teste gratuitamente e o participante também, que terá o seu animal, também será feito o exame gratuitamente. E esse menor, acompanhado do responsável, aqui no ato da inscrição, vai receber um termo de responsabilidade, onde deve ser preenchido e levado em cartório para ser autenticado. Sendo autenticado, ele retorna à nossa secretaria e finaliza a sua inscrição.